Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio em público. Importância da denúncia e do combate à violência contra a mulher. 40% dos brasileiros não possuem serviços adequados de esgoto. O Pará tem cerca de 12 mil fissurados lábio palataz. O livro do renomado monge cisterciense Elfredo de Rivô foi traduzido para o português. E vamos conhecer a história do bairro da Campina. E na entrevista de hoje vamos falar sobre suicídio. Hoje é terça-feira, 10 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de assédio. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas sofreram assédio em público em suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global, já que na Tailândia também 86% das mulheres entrevistadas, 79% na Índia e 75% na Inglaterra, já vivenciaram o mesmo problema. Em Belém, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrências este ano. No Brasil, a região centro-oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida, veio o norte com 88%, nordeste e sudeste com 86% e sul com 85%. A notícia mais recente sobre os assédios aconteceu em São Paulo. O caso que ocorreu em São Paulo não foi considerado estupro pela autoridade policial porque não houve a violência física, não houve a força contra a vítima. A vítima até narrou que ela nem percebeu o que estava acontecendo, ela só veio perceber depois que ela tomou o susto com a ejaculação do agressor. Então, aquela autoridade policial achou melhor enquadrar na importunação ofensiva ao pudor, que não é considerado crime e sim contravenção penal, a pena é menor. É necessário analisar a conduta do cidadão para ver se vai ser enquadrado em crime ou contravenção. Na capital paraense, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrências de assédio nos últimos dois anos. Esse ano, nem ano passado, nós não tivemos registro desses casos aqui em Belém. Não quer dizer que não tenha ocorrido. Pode ter ocorrido, mas a vítima ficou envergonhada de denunciar. É importante, não só para uma estatística, mas também para um estudo, para saber como é, o que está acontecendo aqui em Belém. Mas o fato de não ter registro não significa que não aconteça. Rose viveu uma situação complicada no transporte coletivo. Uma situação constrangedora. Eu estava levando meu filho ao médico, né, e eu fui dar de mamar ele. E o cidadão sentou do meu lado, no caso, e não parava de olhar para o meu seio. Aquilo me incomodou, claro, eu consegui esconder. Mas mesmo assim, aquela pessoa continuava olhando, meu filho continuou chorando. Então eu, no caso, escondi e parei de dar de mamar, porque eu me senti mal. Eu não podia gritar, não podia chamar ajuda, porque não tinha ninguém ali para me ajudar. No caso, eu procurei realmente um posto da polícia. E eu fui lá e pedi ajuda para eles. Desci do ônibus, no caso, e procurei ajuda para eles, porque eu sozinha não podia. E eles me orientaram para fazer. Luene não passou por nenhuma situação desse tipo. Mas uma amiga precisou até de atendimento psicológico. Principalmente nunca prevenciei nenhuma. Eu tive relatos de amigas que já passaram por muitas situações constrangedoras. De olhares maliciosos, de mãos indesejadas, onde ela mexeu muito com o psicológico dela. E ela teve que procurar ajuda na decorrência disso. Para a delegada Janice Aguiar, cada caso precisa ser analisado individualmente. E as pessoas precisam entender o que é ou não um crime. Se a conduta houver toque na parte íntima da vítima, sim, pode ser considerado estupro. E se houver violência, com certeza. Vai depender tudo do que o cidadão fez com relação à vítima. Os empregados dos Correios que estavam em greve desde o dia 19 de setembro aceitaram a proposta do Tribunal Superior do Trabalho e retornaram às suas atividades em clima de normalidade. Segundo a presidência do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Pará, os trabalhadores concordaram em voltar às atividades, mesmo não tendo sido atendido em todas as suas reivindicações. Foi mantido o reajuste de 2,7% retroativo ao mês de agosto de 2017, compensação de 64 horas e desconto dos demais dias de ausência, além da manutenção das cláusulas já existentes no Acordo Coletivo 2016-2017 por dois anos. A cláusula 28, que trata do plano de saúde, continua sendo mediada pelo TST. Ser mulher e lutar por direitos ainda é um desafio. Entre os problemas que mais afetam o público feminino em todo o mundo estão os diversos tipos de violência contra a mulher. O movimento de mulheres e o ProPaz falaram da importância da denúncia e do combate a este problema social. Uma palavra agressiva, um empurrão, um tapa. A violência contra a mulher começa com ações que para muitos inicialmente não aparentam gravidade, mas que com o tempo ficam cada vez mais frequentes. A violência contra as mulheres, pensada, começa com uma violência simbólica, que é a violência psicológica. Começa a dizer que a mulher é feia, que a mulher é gorda, que ela não é inteligente, que ela não sabe de nada. E daí começa, aí vai aumentando a violência, até que chega no assassinato propriamente dito. Muita gente imagina que a violência contra a mulher se resume a agressões físicas. Mas, segundo a psicóloga do ProPaz, em Altamira, o público feminino é violentado de diversas outras formas, como, por exemplo, de forma psicológica e sexual. Além da violência física, tem a violência psicológica, que é ameaças, que é xingamentos, que é constrangimentos. Quando a pessoa realmente começa a usar a mulher como uma forma de propriedade, começa a sofrer aquelas agressões verbais. Então, tudo isso é violência psicológica, onde a pessoa ameaça de morte também. O levantamento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Altamira mostra que o índice de violência cresceu a partir de 2008 e teve um aumento significativo a partir de 2010, quando a população de Altamira aumentou por causa da construção da hidrelétrica Belo Monte. Em 2008, houve 308 registros de violência, sendo 87 deles de agressão física e 72 de agressão psicológica. Em 2010, foram registrados 539 casos de violência, sendo 154 de violência física, 162 de violência psicológica e 15 de violência sexual. 2012 e 2015 foram os anos em que houve o maior índice de registros de violência contra a mulher. Em 2012, foram feitos 718 registros de violência, sendo 125 casos de violência física, 348 de violência psicológica e 42 de violência sexual. Em 2015, foram 843 registros de violência. Deles, 140 foram de violência física, 341 psicológica e 24 de violência sexual. Em 2017, foram registrados 21 casos de violência física, 25 de violência psicológica e 6 de violência sexual. A receita é de que a sociedade brasileira é machista, preconceituosa, e a gente está muito angustiado porque a gente está vendo que isso vem avançando, apesar de a gente ter conseguido vários instrumentos importantes, que foi a lei Maria da Penha, que foram outras leis, mas a gente tem o movimento de mulheres, tem ficado muito angustiado por conta disso. Na entrevista de hoje, vamos falar de um problema que está tomando grandes proporções na sociedade mundial, o suicídio. O que leva uma pessoa a cometer um suicídio vai entender o que gera o comportamento e como este gesto extremo pode ser evitado. Hoje, quem está conversando aqui com a gente é o doutor Hélice Machado, ele que é psicólogo e que vai falar de um tema muito sensível, que é o suicídio. Há muito tempo, o suicídio era tratado como um tabu. Esse ano a gente viu uma conversa muito frequente, uma discussão muito frequente em relação a esse tema. Com a própria questão do jogo da Baleia Azul, com uma série também que ficou muito famosa e que abordou esse tema. Doutor, como que a gente deve falar de suicídio? Qual é a forma certa? Bom, assim, se a gente pensar... É fundamental que a gente fale de suicídio de forma franca e verdadeira. A OMS tem diretrizes para que a gente possa falar de suicídio. Então, nunca enaltecer o comportamento moral do suicida. Então, por exemplo, dizer que esse ato, que ele embelezar o ato, romantizar o ato, como acontece muito. Então, a gente não deve romantizá-lo. Enaltecer que aquela seria a saída para os problemas. É importante sempre frisar o caráter de sofrimento da pessoa que está passando por um processo de ideação suicida, de tentativa de suicídio. Porque o suicídio é o ponto final. O suicídio é a consumação do ato. Mas, antes disso, a gente tem a ideação, que é o primeiro, é a semente. Você pensar sobre isso, idealizar sobre isso. O segundo passo é tentar. E o último é a consumação, o ato. A pessoa conseguiu tirar a sua própria vida. Então, falar de suicídio, a gente tem que sempre demarcar e frisar que a pessoa que tentou suicídio, e aí, falando da nossa cultura, no nosso contexto, claro, não vou entrar nesse mérito de outras culturas, mas na nossa, isso é condenado. Então, o sentimento de culpa é extremamente grande na pessoa que está tentando o suicídio, ou que tentou. Então, a ambivalência é uma característica muito clara de pessoas que vão cometer o suicídio. É por isso que a gente tem que ter muita cautela em sempre ressaltar os aspectos saudáveis da vida dessa pessoa, tentar pontuar estratégias outras que não sejam a morte, essa saída, acolhimento, compreensão. Então, acho que esses serão os pontos principais. Nunca enaltecer o caráter moral da pessoa que está tentando isso, e a gente frisar que está acontecendo um processo de sofrimento, ou até de adoecimento, no sentido de transtorno psicológico, gigantesco nessa pessoa. Então, a gente precisa frisar esse ponto. Doutor, eu tenho aqui dados do Ministério da Saúde que mostram que nos últimos 30 anos houve um crescimento de 27,2% da taxa de suicídios entre jovens, pessoas entre 15 a 29 anos. O senhor estava me falando que o senhor faz também um trabalho junto a adolescentes, jovens. Ao que o senhor atribui esse crescimento, essa taxa? Do suicídio? Bom, é interessante que o crescimento dos suicídios está paralelo ao crescimento da depressão. Então, hoje a gente tem dados de que a depressão, em 2030, será a principal doença que incapacitará pessoas e acometerá no sentido de adoecê-las. Então, a depressão vai ultrapassar as doenças cardíacas, ultrapassar o câncer e será a primeira. Não é à toa que a depressão, em 90% dos casos, está instalada em pessoas que cometeram suicídio. Então, o aumento da depressão, consequentemente, gera o aumento do suicídio. Então, porque são coisas que estão extremamente ligadas. Então, o que eu atribuo esse crescimento da depressão, que é a área que eu estudo, que eu venho pesquisando, estudando, tenho um interesse particular também em atender casos de depressão, de moderada a grave. O que eu atribuo, que são os principais casos? Eu acho que na nossa cultura a gente vem empobrecendo a organicidade. Nós vivemos numa cultura competitiva, numa cultura cada vez mais individualista. Então, fatores esses que fazem com que a gente perca ou nos tornem inaptos a nos relacionar de forma mais afetuosa, mais atenciosa. Então, por exemplo, hoje, nessa busca quase que inefreável de conquistar das conquistas financeiras, conquistas materiais. E pessoais, na maioria das vezes, né? A gente está perdendo essa coisa mais básica das relações humanas. Então, esse afeto, essa organicidade social. Então, culturas onde o individualismo é extremamente elevado, isso se torna um fator de risco para a depressão e, consequentemente, para o suicídio, que é o tema aqui. Falando sobre isso, sobre essa questão das relações, dentro desse contexto, qual é a importância das pessoas que cercam aquela pessoa, que está apresentando um quadro clínico depressivo, alguns sintomas? Qual é a importância da família, dos amigos? De que forma que eles podem ajudar nessa prevenção? Família, rede de apoio como um todo, né? E a principal, a família, ela é fundamental no processo de resgate dessa pessoa que está passando por um adoecimento, seja ele depressivo ou até já tentou ou tenta suicídio. Então, a família, primeiramente, ela precisa acolher a pessoa que está passando por um processo desse. Então, às vezes, aquela pessoa que está sofrendo em determinado quadro, vamos colocar a depressão, ela é negligenciada, ou a família não acolhe. É muito comum dizer, isso é frescura, está faltando apanhar, mas coisas, assim, totalmente foras e totalmente contraindicadas de a gente dizer para uma pessoa que está sofrendo. Ela precisa de acolhimento, compreensão e, principalmente, o encaminhamento para os profissionais adequados. Então, psiquiatra e psicólogo. São os dois profissionais, a priori, né? Se a gente pensar a priori, esses são os profissionais adequados para a gente começar a avaliar e começar a promover as intervenções para a gente resgatar essa pessoa e o seio familiar. Porque quando uma pessoa adoece, a gente nunca atribui apenas a ela o processo de adoecimento. Existe toda uma rede que está influenciando nesse processo também. Então, a gente olhar com mais atenção, aí a família precisa ser instrumentalizada, ela precisa rearranjar as percepções que ela tem daquela pessoa que está sofrendo, que é aquela que está... é o sintoma da família, né? Sim. Então, as outras, às vezes, até estão passando por um quadro, mas não tão evidente quanto aquele adolescente, por exemplo, aquele pai de família, mãe de família. Então, primeiro passo, acolher e compreender. Segundo, encaminhar. É difícil perceber esses sintomas? Como que as pessoas podem atentar para ver que aquilo realmente é um quadro patológico, é um problema de saúde, é um problema mental? Olha, às vezes é muito difícil. Dependendo da situação, existem muitos casos de pessoas vivendo com depressão sem saber que estão depressivas. Então, fica muito mais fácil a família perceber quando já chega no grau mais extremo. Então, a pessoa já não consegue levantar da cama, por exemplo, já não se alimenta, já não consegue mais prestar atenção em nada as suas atividades. E aí, por exemplo, as atividades escolares caem. Então, a gravidade está tão alta que aí fica meio que inevitável a pessoa perceber. Quando o grau é menor, aquilo é passado, às vezes, desapercebido, mas aquela pessoa está sofrendo. Mas ela ainda não chegou num grau, por exemplo, de ter que abandonar a escola, de ter que abandonar a faculdade, que são os quadros mais graves de depressão. A pessoa perde totalmente a capacidade de se concentrar, ela perde totalmente a capacidade de sentir prazer pelas coisas, que é a anedonia, ela não consegue mais, perde o sabor, a vida perde o sabor. A alteração de sono, a alteração de sono e vigília, de dormir e acordar, totalmente comprometida. Então, quando não chega, infelizmente, quando não chega nesse grau, quando as famílias não são instruídas, fica difícil perceber. Aí só consegue perceber mesmo aquelas que não são instruídas quando a gravidade do quadro já está extremamente grave. E aquela pessoa que, por exemplo, já teve uma tentativa, como acompanhar depois? De que forma fazer com que aquilo não se repita? A gente tem um mito de que aquela pessoa que tentou suicídio, ela sempre vai tentar. Isso não é verdade. As pessoas que tentam suicídio, elas estão passando por um processo de adoecimento. Então, é importante que essa pessoa passe por um tratamento. A família e o seio cultural acolham aquela pessoa. Então, ela tem que deixar de ser preconceituosamente aquela pessoa que se matou. O estigma, ele era o suicida. Isso prejudica muito esse resgate. Não, ele é uma pessoa que passou por um momento difícil na sua vida e que a estratégia que ele encontrou para todo o caos que ele estava vivendo foi tentar tirar a própria vida. Então, a gente precisa acolher, acolhê-lo, acolher a família e fazer com que eles entendam que aquilo, que a tentativa de suicídio foi a forma que ele encontrou, não mais pior ou menos pior do que qualquer outra, mas foi aquela que ele deu conta. Então, a família compreendendo que a tentativa de suicídio foi algo situacional, contextual. E aí, a partir desse momento que a gente resgata, ela possa viver uma vida que agora ele voltou a ser o Paulo, voltou a trabalhar, voltou a estudar, voltou a namorar, voltou a viver sua vida, né, da forma antes que o adoecimento, que não está mais acometido de adoecimento, né. Tá certo, doutor. Eu disse muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas informações. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas e também suas dúvidas e questões sobre os temas que são debatidos aqui. Os Correios abriram nesta segunda-feira as inscrições do concurso público para 88 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. O Instituto Americano de Desenvolvimento é a organizadora responsável pela seleção. As oportunidades são para Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, São José, em Santa Catarina, Aracaju, Bauru, em São Paulo, São Paulo e Palmas. Não há vagas para o Estado do Mato Grosso. A prova está prevista para o dia 26 de novembro no turno da tarde e terão duração de quatro horas. Um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas em parcerias com o Ministério das Cidades mostra que mais de 40% dos brasileiros não possui serviço adequado de esgoto. Os piores serviços são encontrados nas regiões Norte e Nordeste. A pesquisa realizada em mais de 5 mil municípios brasileiros levou em consideração as particularidades de cada área e região. Os dados revelam que apenas 12% da população é atendida com os serviços básicos de saneamento. Esta publicação aponta que apenas 43% dos domicílios são atendidos por sistema coletivo, conhecido como rede coletora e estação de tratamento de esgoto. 12% possuem fósseis hepática, aquelas de solução individual, 18% têm esgoto coletado, mas não tratado e 27% não têm qualquer atendimento. A pesquisa levou em consideração apenas os domicílios e residências urbanas e aponta também que os piores serviços de tratamento são encontrados na região Norte e Nordeste. Segundo o IBGE, o Brasil tem 13 milhões de desempregados. O número é total do trimestre que terminou em julho. Em um ano, quase 1 milhão e meio de pessoas perderam o emprego. O reflexo da economia brasileira no mercado de trabalho são 13 milhões e 326 mil pessoas desempregadas no trimestre que terminou em julho. São as pessoas que querem trabalhar, procuram emprego, mas não conseguem uma vaga. O número equivale a mais do que a população inteira da cidade de São Paulo. Em um ano, quase 1 milhão e meio de pessoas entraram nesse grupo. Mas o resultado divulgado nesta quinta pelo IBGE tem dados positivos também. A pesquisa mostra que a taxa de desemprego do Brasil desde o começo de 2016 vem caindo. Desde o ponto mais alto, 13,7% no primeiro trimestre para o percentual atual, que é de 12,8%. O crescimento é principalmente das pessoas que trabalham por conta própria ou na informalidade. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas por meio do nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajudes Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o Pará tem cerca de 12 mil fissurados lábio palataz. Livro do renomado monge cisterciense foi traduzido para o português. Vamos conhecer a história do bairro da Campina. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. O Pará tem cerca de 12 mil fissurados lábio palataz. Crianças que nascem com o lábio superior ou o céu da boca abertos. Aqui no Estado muitas famílias reclamam da falta de estrutura na informação e no tratamento dessas crianças. Rosa descobriu no parto a realidade do filho. Para ver o rosto de Quemuel ela esperou três horas. Foi impactante porém eu não soube lidar com a nomenclatura não sabia o que era mas com o passar dos dias eu fui me informando e aquele impacto ele foi se transformando não para o trauma mas para o motivo me motivou a estudar informar a saber como cuidar disso. Tatiana passou pelo mesmo susto de rosa só no parto veio a notícia. Eu descobri no parto então infelizmente o momento do parto ele foi muito difícil a gente sempre espera no parto aquela coisa meio que de novela aquela criança fofinha gordinha e a equipe não foi muito receptiva e não soube dar a notícia de uma forma humanizada. Para a família de Neide a notícia chegou de forma diferente na ultrassom mas também causou grande impacto. Foi assim muito triste que a gente sempre quer o perfeito para a família da gente a gente nunca quer o imperfeito a gente quer o perfeito e quando apareceu na ultrassom nos pegou de surpresa ficou todo mundo assim para baixo mas a gente reagiu porque na época estava aquele surto de microcefalia e eu dizia para minha filha que a cirurgia ia repor novamente o rosto dela perfeito e como está colocando graças a Deus O atendimento realizado no Pará contribui com os sustos e os traumas vividos por essas famílias O que nós gostaríamos é de estarmos já próximo pelo menos de outros estados e de outros centros que conseguiram essa evolução e conseguiram uma qualidade melhor de resultados Infelizmente ainda não temos isso apesar de termos ainda uma condição social aí eu digo de poder aquisitivo de condição de alimentação de saneamento fazendo com que nós tenhamos mais fissurados nós também não avançamos na capacidade de tratá-los convenientemente A realidade dessas famílias é a mesma de 12 mil em todo o Pará De cada 650 nascidos um é fissurado Isso daria para o estado do Pará com 8 milhões de habitantes em torno de 12 mil fissurados que é que deve estar andando por aí fora o que chega no estado e de outras regiões também com alguns casos de fissuras O tratamento não é simples são necessárias várias cirurgias até a idade adulta e o trabalho de uma equipe multiprofissional Esse tratamento ele deve iniciar nos dias de hoje porque tem condições para isso intraútero na gestação os aparelhos de ultrassom modernos eles já fazem quase que uma fotografia então numa fase tenra embriológica numa fase tenra da inicial da gestação já tem condição nos ultrassom obstétricos você diagnosticar na face da criança isso aí Isso é muito importante porque a família já considerando essa situação deve ser orientada para os serviços onde a assistente social a psicóloga vai trabalhá-la não só como a mãe como a família também diminui o impacto na hora do nascimento e já dá aquela sensação de que a criança é fissurada mas já está em tratamento Não são definidas as causas da má formação podem ser em decorrência de uma alimentação ineficiente falta de saneamento uso de drogas e cerca de 30% estão ligados a fatores hereditários independente das causas o preconceito é grande A gente sofre o preconceito porque as pessoas ainda julgam muito acham que ainda tem aquela história da chave no bolso ou que a mãe tomou abortivos ou que a mãe era alcoólatra a gente tem no nosso grupo muitos pais que abandonaram as mães com os filhos enfim por não aceitar então esse apoio emocional para as famílias e para as crianças ele é fundamental Uma realidade que pode mudar com o envolvimento de todos Rosa, Tatiana e Neide fazem parte da futura Associação Sorrisos Largos A associação ela vem com três objetivos o primeiro deles é a informação das famílias informação de que caminho percorrer no tratamento das crianças o segundo deles é informar a sociedade que essa comunidade existe que as crianças fissuradas existem e através dessa informação buscar mais empatia buscar menos preconceito e o terceiro objetivo que é o talvez seja o mais difícil até da gente conseguir mas a gente está num bom caminho é conseguir estruturar os atendimentos de saúde para a criança fissurada aqui em Belém A história de Kemuel abriu espaço para o diálogo de diversos pais sobre a realidade dessas crianças o dia do seu aniversário 6 de agosto vai se transformar no dia estadual de atenção ao fissurado lábio palatal foi um presente um presente de Deus um presente do grupo onde nós estabelecemos uma comunicação um grupo hoje de WhatsApp mas hoje já está transformando ampliou-se a nível social e para mim eu vejo isso sinceramente como um retorno como eu recebi um presente eu preciso dar este presente para a sociedade então nada melhor do que informar do que conscientizar para que outras crianças venham a ser tratadas de igual forma é isso que a gente quer que Moel foi inspiração para o aumento dessa família mesmo com possibilidade do segundo filho nascer com a má formação Rosa hoje é mãe da pequena Karen eu decidi junto com meu esposo nós dissemos amor vamos cuidar do que Moel de uma totalidade então nós como pai a gente tenta colocar barreiras de proteção e a gente foi tentando colocar tapar todas as brechas que ele poderia criar uma necessidade então uma delas fechar o ciclo emocional e de uma forma é um irmão um presente é arriscado no sentido de falta de informação e a possibilidade de vir também mas a gente disse assim ganhamos um presente se vier com a má formação também iremos cuidar da mesma forma e amar e a Karen veio com um presente para o que Moel um presente para nós e graças a Deus ela veio completa e ela vai servir de apoio para ele também porque os irmãos é isso um elo de amor de carinho de atenção e agora vamos falar de educação superior um levantamento divulgado este mês pelo INEP mostra uma redução nos números de matrículas nas universidades brasileiras a crise econômica pode ter contribuído para essa estatística de acordo com a pesquisa pela primeira vez em 25 anos os números de alunos na rede particular de ensino superior caíram no Brasil somente no ano passado as instituições privadas que respondem por mais de 75% das matrículas tinham mais de 6 milhões de matriculados uma queda de 16,5 mil estudantes na comparação com o ano de 2015 essa redução de acordo com o INEP pode ser atribuída a crise econômica que provocou cortes de verbas para os créditos estudantis como FIES em relação ao ingresso de alunos o levantamento mostra a redução nas matrículas em instituições públicas e aumento nas instituições privadas só para se ter uma ideia em 2016 mais de 3 milhões ingressaram em cursos superiores destes apenas 17,7% nas instituições públicas enquanto 80% foram para as instituições privadas também caiu pelo segundo ano consecutivo o total de novos alunos em cursos presenciais em 2016 ingressaram mais de 2 milhões de alunos 4% a menos do que no ano de 2015 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ouviu universidades centros universitários ou faculdades instituições federais e centros federais de tecnologia Pela primeira vez um livro do renomado monge cisterciense Euredo de Rivô foi traduzido para o português a obra escrita no século XII fala sobre amizade espiritual a tradução ficou a cargo do padre João Paulo Dantas professor da faculdade católica de Belém Apesar de escrito há cerca de 900 anos este livro traz um tema ainda atual que desperta dúvidas como criar uma relação íntima com Deus uma amizade espiritual a obra de Euredo de Rivô propõe regras para uma relação casta e santa ao longo de toda a história do pensamento ocidental o homem ele se perguntou acerca da importância da amizade o que é a verdadeira amizade como reconhecê-la e como vivê-la se ela tem etapas o que pode prejudicá-la então nós temos isso já na filosofia grega nós temos esse tema já entre os grandes autores latinos e depois no próprio cristianismo os padres da igreja vão tematizar a amizade e no século XII era um momento muito importante por quê? porque alguns diziam que para que nós puder para que nós possamos trilhar um caminho de total consagração a Deus nós precisamos nos livrar de todos os apegos terrestres o que incluiria as amizades e Euredo de Rivô São Bernardo de Claraval e outros grandes autores dizem que não ao contrário esse caminho para Deus é um caminho de amor a Deus de amor ao próximo então a amizade com Deus deve acompanhar um caminho também de amizade com os irmãos esta é a primeira vez que a obra de Euredo de Rivô ganha uma versão em português o humilde monge viveu no século XII na antiga região de Nortumbria na Grã-Bretanha da ordem cisterciense seus estudos o tornaram referência para os teólogos na noite de lançamento do livro padre João Paulo Dantas proferiu uma reflexão sobre o autor e suas obras em amizade espiritual o autor cria um diálogo para descrever a relação com Deus a obra foi dividida em quatro partes com um prólogo e três livros a forma de diálogo que ele toma um pouco de Cícero é uma forma muito interessante porque cada monge que dialoga com ele representa um pouco aquilo que somos nós as nossas dúvidas os nossos medos as nossas perguntas os nossos desejos e assim ele vai percorrendo um caminho aonde com perguntas e respostas interrogações e colhendo da filosofia colhendo da teologia patrística e da sagrada escritura elementos importantes ele vai respondendo as grandes questões ligadas ao tema da amizade e agora nós vamos falar sobre o Círio Musical as noites da quinzena nas arenas estão repletas de música louvor e oração na programação do Círio Musical aqui em Belém o evento faz parte da agenda oficial do Círio e inicia sempre às sete e meia da noite com shows gratuitos na concha acústica da Praça Santuário de Nazaré ontem a banda Anjos de Resgate fez sua apresentação a banda que já vendeu cerca de um milhão de cópias conquistando seis discos de ouro dois discos de platina um disco de platina duplo dois DVDs de ouro sendo a primeira banda a receber a premiação de DVD de ouro na história da música católica E hoje o show na concha acústica fica por conta de Davidson Silva a partir das sete e meia da noite agora vamos falar de um dos bairros de Belém hoje você vai conhecer a história do bairro da Campina um bairro histórico da cidade que abriga pontos turísticos casarões e é o berço comercial da capital paraense Samy mora na Campina desde que nasceu há dois anos ele criou junto com os vizinhos a associação dos moradores do bairro é a nossa intenção quando a gente começou a participar desse movimento foi justamente agregar os moradores uma vez que a gente tinha vizinhos aqui que moravam um quarteirão de distância porém não conhecíamos porque todos tinham medo de sair das suas casas de andar pela rua a partir de um certo horário tá entendendo então a nossa intenção em criar foi justamente isso para trazer eles para dentro desse movimento para que viesse junto com a gente a reivindicar melhorias para o bairro a primeira reivindicação do grupo foi a revitalização da praça do rosário uma das 11 praças do bairro e que estava totalmente abandonada desde então muitas são as lutas dos moradores nossa nós já melhoramos muito isso aqui a Joana o Samy eles são batalhadores né que eles conseguem pena que ainda não conseguimos melhorar essa praça como tantas outras que nós temos né uma igreja tão bonita que foi restaurada mas a praça não foi a formação do bairro da Campina se confunde com a própria formação de Belém porque os primeiros bairros que nós vamos ter em Belém vai ser da cidade velha que vai surgir ali em torno do forte do castelo no século XVII e já a final do XVII início do século XVIII começa a ocupação para esse lado daqui porque o que nós tínhamos entre a Campina e a cidade velha nós tínhamos ali aquela doca do vero peso então ali era o engano e garapé era o garapé do Piri né esse garapé vai ser posteriormente aterrado né mas antes de aterrar se fizeram estivas ligando o bairro da cidade velha ao bairro da Campina entre os principais pontos de referência está o mercado do vero peso sua fundação quando ainda era a casa de havero peso ajudou a delimitar a ocupação do bairro e aí o bairro começa então a cidade ela começa a crescer nessa direção onde está o bairro da Campina porque Campina porque era uma área baixa era uma área lagada cheia de Campina né então era o local da Campina então por isso que depois da denominação do bairro da Campina aí começa a se abrir as primeiras ruas né do bairro a rua da praia né que é a 15 de novembro né que já foi a nossa rua dos bancos da cidade de Belém né a rua da cadeia que hoje é aqui a a a João Alfredo né e essa rua da cadeia vai ter uma extensão até a próxima igreja que vai ser fundada que vai ser a igreja de Santo Antônio por abrigar o centro comercial de Belém muita gente acredita que a Campina se chama comércio mas não é de hoje que o bairro é o importante polo comercial da cidade então veja bem essa conformação do bairro ela vai se dar durante esse final século XVI durante o século XVII né ele então vai passar a ser um bairro importante já nesse momento como um bairro de concentração nessas atividades comerciais porque aqui nós estávamos na beira do porto né do porto no caso nós não tínhamos ainda esse porto nessa estrutura mas tínhamos o porto onde estava o vero peso né onde chegavam as embarcações as reformas feitas em Belém no ciclo da borracha também interferiram no que conhecemos hoje por bairro da Campina as construções históricas como o teatro da paz e as praças são herança da época nós observamos hoje a gente tem uma arquitetura que é uma mistura com a arquitetura portuguesa mas também com o elemento ar novo desse período aí período da Bela Epoque praças vão ser valorizadas vão ser criadas essa praça que nós estamos aqui a Praça das Messês que lá no século XVII era uma feira porque a Bahia ia aqui até a beira onde está a Igreja das Messês então essas praças num período da Bela Epoque no século XX elas vão ser criadas vão ser exaltadas dela um símbolo também da cidade de Belém e é o momento dessa ebulição econômica em que a principal rua comercial de Belém e de alto padrão vai ser justamente esse corredor João Alfredo Santo Antônio é onde estavam as lojas que vendiam chapéus roupas que vendiam alimentação tudo que era importado que vinha da Europa era o local de desfile também da sociedade que vinha fazer compras era por onde também vai passar o bonde é o momento da instalação do bonde então o bairro também vai ser marcado o bonde ele vai passar aqui pela João Alfredo pela Santo Antônio até pegar a Presidente Vargas o bairro da Campina é um bairro que eu diria com muitas peculiaridades nós temos aqui o maior centro comercial da cidade que ainda é o centro comercial daqui da João Alfredo Santo Antônio adjacências temos uma a estação das docas temos a Praça da República no estado de lazer de graça entendeu com uma feira de artesanato preservar o bairro é uma forma de preservar também a arquitetura e a cultura de Belém houve algumas melhorias por parte do poder público mas a gente ainda entende que essas melhorias ainda estão muito aquém do desejado entendeu ruas desburacadas escuras praças abandonadas totalmente abandonadas pelo poder público tem alguns casarões que já houve esse processo de revitalização esse exemplo desse casario que nós estamos aqui atrás de nós é um exemplo também estamos aqui do lado da fotoativa onde funciona o prédio da cefim da prefeitura mas tem muitos casarões que são tombados que estão em processo de depredação então precisa dessa maior atenção do poder público e que a sociedade tenha consciência da importância do patrimônio desse bairro pra cidade de Belém pela importância histórica geográfica e que ainda hoje tem uma importância muito grande dentro da cidade e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá a próxima edição